Aqueça o forno a 200 graus e unta um tabuleiro com manteiga. De seguida, introduza floretes de couve-flor, castanhas, espargos cortados entre as partes, sem pele e sem as pontas mais duras, e finalmente, batatas doce cor de laranja e beterrabas cortadas em cubos. Salpique com um pouco de água para manter alguma umidade dentro do tabuleiro. Regue generosamente os legumes com mel e leve ao forno durante 15 a 20 minutos. Enquanto isso, prepare um molho de maracujá. Num tacho, misture ginginha, sumo de laranja, açúcar mascavado, polpa de maracujá e gengibre ralado. Mexa tudo e leve ao lume médio até reduzir e formar uma calda. Por fim, faça golpes diagonais na pele dos lombos de pato. Tempere com sal e pimenta e leve a selar numa frigideira bem quente de ambos os lados. De seguida, coloque num tabuleiro e leve ao forno durante 5 minutos. Passado esse tempo, disponha os legumes com a ajuda de um ar de arame. Corte o pato em fatias, regue com o molho de maracujá, retire o ar dos legumes e está pronto a servir e a impressionar. Corte o pato em fatias, regue com o molho de maracujá e leve ao forno durante 5 minutos.